Bom dia, estou aqui no sangrador aqui, na barragem Pirapama, aqui ó, não está mais jogando água. Estava jogando água, que pena que eu estou quente do sol, não vou poder dar um mergulho, olha lá, o sangrador aqui da barragem Pirapama. Ali também, naquele pé de bambu ali, dia de domingo ali. O pessoal vê muito. Estou tomando um bambu. É isso aí. Quando aqui está jogando água, o pessoal vê muito aqui embaixo também, essas pedras aí. Inclusive, eu tenho uma foto aí no Facebook, quando estava cheio aqui, mando um banho aí embaixo. Então, é isso aí. Vou botar um pouco aqui. Eu não vou dar um mergulho. Se inscreva aí no canal de Josiel Menezes, curta aí e fique com Deus e tudo de bom. Fui!